E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre aquele assunto bem polêmico. Trader de verdade, vem de curso ou não? Então fiquem de olho aí porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes de começar, é muito importante falar, dá uma olhada na descrição do vídeo porque a gente tem vários links importantes. Além disso, se você quiser saber mais sobre esse espaço, esse espaço se chama Co-Orque Cascais, é um lugar aqui perto de Lisboa, é muito legal, então dá uma olhada aí no site se você quiser conhecer mais. E vamos falar do assunto de hoje, se trader de verdade vem de curso ou não. Esse é um assunto bem polêmico e eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado ao abordar esse tipo de coisa. Você sabe, se você estiver fazendo uma faculdade, por exemplo, de administração, muito provavelmente os seus professores vão ser diretores de empresa, eles vão ser profissionais do mercado. Se você estiver fazendo uma faculdade de medicina, a mesma coisa, provavelmente seus professores vão ser médicos. Provavelmente não, eles vão ser médicos. Qualquer profissional que quer estudar, trabalhar em uma área bem específica, ele vai aprender com outros profissionais. É como funciona, né? Qualquer carreira. Se você estiver pensando em ser um trader profissional, você tem que seguir o passo a passo de outros traders, não tem muito jeito, mais ou menos como você vai ter que seguir. É claro que as pessoas ficam com o pé um pouco atrás porque elas pensam que se o cara vivesse realmente de mercado, ele não precisava vender curso. Eu acho que isso é verdade em alguns casos, você tem que pensar cada caso de uma determinada maneira. Existem pessoas que gostam de ensinar. Eu, por exemplo, vou encontrar muitas coisas no meu canal aí do YouTube totalmente de graça, então eu sou um cara que gosta de ensinar. Existem outras pessoas que estão vendendo curso porque elas querem fazer disso um negócio como uma fonte de renda primária porque talvez elas não consigam ganhar dinheiro no mercado. Mas cada caso é um caso, então você tem que observar muito bem quem é que está te ensinando, você tem que conhecer os resultados desse profissional, você tem que saber quanto tempo ele tem de experiência. Porque existem pessoas sérias que querem ensinar, que gostam de ensinar e querem compartilhar o conhecimento e levar isso para frente e te ajudar a se tornar um trader profissional. Existem outras pessoas, por outro lado, que querem se aproveitar da situação porque você está querendo transformar a sua vida, querendo aprender sobre isso e elas vão vender curso, às vezes sobre coisas que elas nem entendem de uma maneira adequada. Então elas vão te vender uma coisa que elas nem sabem exatamente como funciona e nem sabem como fazer. Então tudo isso você tem que balancear para entender se vale a pena ou não contratar aquele curso que você está procurando. Mas de maneira geral, você não tem que pensar que trader profissional não vende curso, porque isso não é verdade. O trader que é profissional tem uma boa parte do seu tempo disponível, então você não fica ali operando o dia todo, todo dia. Você tem alguns horários que você vai operar, que você vai seguir suas estratégias, que você vai estudar o mercado. Os traders realmente profissionais, eles são estudiosos de mercado também. A gente tem que refletir um pouco sobre quais são as melhores maneiras de abordar o mercado em cada momento. Então não é sempre que a gente está operando, então a gente consegue desenvolver muita coisa e ter um tempo livre suficiente para poder ensinar também. Então é mais ou menos assim, pelo menos eu penso mais ou menos dessa forma. Então uma coisa que você deve ficar muito, enfim, de olho é em relação ao profissional que vai te ensinar. Se esse é um profissional que realmente tem experiência, se é uma pessoa que conhece o mercado. Existem, como eu falei, pessoas sérias. Se você quer ser um médico, você vai ter que aprender com outros médicos. Se você quer ser um engenheiro, você vai ter que aprender com outros engenheiros. Se você quer ser um trader, você vai ter que aprender com outros traders. Você vai aprender muita coisa sozinho, mas um trader profissional vai conseguir te dar o caminho das pedras. Então não caia nessa ilusão de que, ah, trader profissional não vende curso. Ele vende curso porque é uma forma dele compartilhar o conhecimento. Eu pelo menos acho que é uma forma de você deixar o seu legado. Então é claro que eu vou deixar muita coisa aberta no YouTube, gratuito e tal. Mas quando são coisas mais avançadas que eu vou ter que dar o meu tempo e toda a minha energia para as pessoas, é óbvio que eu também vou querer alguma coisa em troca. Eu não posso também ensinar tudo o que eu aprendi a muito custo de graça se eu posso fazer daquela uma fonte de renda também. É negócio. No final das contas, renegócio. Então você tem várias fontes de renda. Você é trader, você aprendeu muita coisa. Então você agora quer ensinar, você ensina muita coisa de graça. E por outro lado, ó, alguém que quer uma coisa ainda mais avançada, aprender com você coisas mais avançadas, você vai vender o seu curso. Você vai mostrar para essas pessoas como você faz na prática. Então é tudo um processo, né? Assim como um médico, ele ensina porque ele gosta, né? E ele é professor de medicina, um trader. Ele é bem sucedido na profissão dele e ele ensina porque ele gosta também. Então tome muito cuidado com isso porque é uma coisa que você tem que balancear sempre para entender. Ah, eu vou fazer um curso de Forex, eu vou fazer um curso de Bolsa de Valores, eu vou fazer um curso de como ganhar dinheiro na internet. Será que qualquer coisa que você queira aprender, você tem que primeiro de tudo procurar as pessoas que saibam o que elas estão fazendo. Então que elas mostrem resultados. Não é mostrar um resultado fake, né? Porque a pessoa pode, sei lá, alugar um carro, alugar uma casa e fingir que ela está me sendo bem sucedida. Mas não é isso. As pessoas que elas estão realmente conseguindo fazer as coisas de maneira consistente, elas vão ter o pé no chão. Elas vão te mostrar exatamente como elas fazem, elas vão compartilhar muita coisa para você aprender de maneira gratuita. Para aí sim falar, ó, se você quiser uma coisa mais avançada, está aqui, mas não ficar te forçando. Eu, por exemplo, faz agora. Agora vai fazer acho que quatro meses que eu não dou uma aula, não dou um curso. Eu só estou fazendo vídeo gratuito no YouTube. Agora a gente está lançando um novo projeto com alguns cursos de Forex. É um curso sobre como se tornar treinador profissional. Mas tudo isso é uma parte do meu trabalho, né? Quando, agora que eu estou muito focado nas operações e tudo que eu estou fazendo, eu tenho um tempo nos cursos. Daqui a pouco eu volto de novo e a gente vai fazendo assim, né? Conforme o nosso tempo vai deixando. Eu acho que você tem que prestar atenção em tudo isso, avaliar. Eu não sou o único profissional que consegue treinar. Ah, eu acho que existem profissionais sérios no mercado. E como existem pessoas que não são sérias. Existem muitas pessoas que estudam, que sabem o que estão falando. Antes de começar a correr a coisa, aprender o que for possível no YouTube, na internet, de graça. Você não vai conseguir aprender tudo, mas você vai conseguir, pelo menos, aprender todos os pilares fundamentais para se tornar um trader. Você vai conseguir. E aí sim você dá o próximo passo, que é procurar alguém para te treinar em estratégias e situações mais avançadas. Beleza? Bom, acho que era isso. Trader profissional vem de curso sim. Assim como médico profissional também é professor. Engenheiros profissionais também são professores. Todo mundo tem espaço. Todo mundo quer ensinar. E qualquer pessoa que venha agregar para o mercado, é importante que ela participe. Porque assim a gente vai ter mais pessoas profissionais e mais pessoas que sabem o que elas estão falando. E menos pessoas que estão querendo lhe obrigiar ou então enganar outras pessoas. Beleza? Então a gente se vê numa próxima. Obrigado gente, valeu, tchau!